Bom, meus amigos, o que eu quero falar um pouquinho, nós falamos das praças, né? Onde temos aí a Praça do Cáutria, também uma solicitação de revitalização aí da Praça do Parque Vitória, o quanto é importante nós cuidarmos dos nossos parques, o quanto é importante para a saúde, para o esporte, para o lazer de toda a família. Nós vemos que o trabalho que é feito do Executivo é bastante grande, bastante árduo, na segurança, na limpeza, na revitalização, mas nós temos que, é claro, chamar atenção também na depredação, infelizmente, as pessoas não cuidam, né? Aí vem de berço a qualidade de vida e também o respeito das pessoas. Temos que chamar atenção também dos direitos e também dos deveres de cada um que utiliza a Praça. Então temos que fortalecer também uma segurança maior. Não adianta só manter, revitalizar uma praça, se nós não mantivermos também como segurança adequada para as pessoas de bem, que vão passear com as suas famílias, com seus amigos, e fazer um esporte adequado. Então é muito importante a revitalização. Nós vemos a Praça do Caltre, o Parigô de Souza, inclusive a Praça do Rocão, que é super linda, um espaço maravilhoso, onde as famílias querem participar e participam. Então, na verdade, chama a atenção das pessoas também que utilizam essas praças para que cuidem, inclusive na limpeza, onde levam lá tudo mais, as bebidas, vai fazer lá um piquenique com a família. Então que cuidem também da praça, que é muito importante esses cuidados. Eu quero saudar também, agora, parabenizar o trabalho do nosso deputado também estadual, o deputado Márcio Pacheco, onde conseguiu avançar aqui com um trabalho muito intenso, trazendo a Cascavel aí, uma ambulância de suporte avançado da UTI imóvel. Importante demais essa conquista. Então a ambulância já vem com uma série de equipamentos de suporte avançado, ela ainda opera com um sistema elétrico ideal para a instalação de diversos aparelhos essenciais de manutenção à vida. O hospital é uma referência do sistema público de saúde no oeste do Paranaense, atendendo mais de 2 mil pacientes mês, distribuídos em 40 especialidades, ele é administrado pela Unioeste, Universidade Estadual do Oeste. Até então, a ambulância que servia ao hospital estava em estado precário, e não havia rodado mais de 400 mil quilômetros, conforme constatação, feito pelo próprio deputado em visita ao hospital. Tal situação levantou o deputado Pacheco a pleitear um novo veículo com suporte de UTI imóvel para a unidade hospitalar, que atende pacientes de Cascavel, região, no oeste paranaense. De acordo com o chefe da 10ª Regional de Saúde de Cascavel, Melolaus Bailac, a ambulância de UTI imóvel oferecerá mais conforto e segurança aos pacientes, bem como assistência mais rápida e qualificada. A transferência de pacientes graves é uma rotina de Cascavel, sendo grande parte desse trabalho é feito pelo HU, e que a unidade referência no atendimento do SUS, o principal diferencial do veículo é a capacidade de se transformar na UTI imóvel para o transporte de pacientes graves. Pacheco havia feito as reivindicações ainda no ano passado, durante a reunião da Comissão de Saúde na Assembleia Legislativa do Paraná, ao secretário estadual de Saúde, Michele Caputo. No início deste mês, o deputado voltou a cobrar o pedido, mas, dessa vez, diretamente ao diretor-geral da pasta, Zezifredo Paz, que participou da reunião pública na casa. O diretor enviou um ofício ao deputado, informando que seu pedido foi atendido pelo secretário Michele Caputo. É elogiado, então, a postura do secretário, e também, é claro, do Márcio Pacheco, que também, independente de integrar a base do governo, tem essa conquista. Com isso, meus amigos, eu acho importante, nós falamos tantos dos nossos deputados que defendem Cássicavel, a nossa região, Márcio Pacheco está fazendo a sua parte. E que cada deputado que nós vemos aqui em Cássicavel faça a sua parte também. Então, nós salientamos o trabalho árduo de cada deputado, de cada um que faz a sua conquista, traz aqui investimentos para a nossa cidade, e a saúde que atravessa realmente o maior caos, possamos somar forças. Então, parabeniza aí o nosso deputado Márcio Pacheco pela conquista, pelo trabalho que vem fazendo na Assembleia Legislativa, que, independente de base ou não, consegue conquistar seu espaço. É muito importante isso, né? E também eu deixo aqui, novamente, um abraço, saudar o esporte, novamente, que, maravilhosamente, nós vemos aí que é uma conquista do esporte aí, Pedro, da bike, então, que nós possamos, com os nossos talentos de Cássicavel, na área do esporte, que eu vejo agora, estava tendo também várias atividades aí, esportivas em Cássicavel, que nós possamos fomentar cada dia mais, mas não só na área do esporte, como na área da cultura. E você disse muito bem, vamos fomentar de novo a nossa economia, com eventos sólidos, com eventos que vão somar forças com Cássicavel, que merece. Cássicavel, literalmente, cresce a cada dia. Inclusive, realmente, até a orquestra de Cássicavel, à frente tem a Jordana, que faz um belíssimo trabalho, inclusive quer fazer, eu acho que já, devido às vezes ao mau tempo, acabam não acontecendo alguns eventos. O Rocão, graças a Deus, sempre dá tudo certo, Deus consegue nos abençoar com um evento super legal. Mas é importante, várias atividades, um piquenique, de outras atividades para criança, fomentar na área do esporte, aquela praça é linda. Todas as praças de Cássicavel merecem serem cuidadas, Cássicavel cresce a todos os dias. Nosso muito obrigado, fica com Deus, uma ótima semana a todos vocês.